Muito que bem senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, vai saber que horas você está assistindo Eu sou Felipe Noronha e esse é o Vídeo de Santos com algumas notícias do dia Tá meio escuro o vídeo pra vocês, tô meio assustado com isso, o que tá acontecendo com a minha sala aqui Enfim, quem liga, não é mesmo? Pois bem, hoje é segunda-feira, mas terça-feira ele, o homem, chega ao Brasil, o Jesualdo Ferreira, nosso técnico, chega Porque quarta-feira, dia 8, começa a pré-temporada do Santos Terá mais ou menos, um pouco menos de 20 dias na verdade, pra estreia no Paulista contra o Bragantino Ou Red Bull Bragantino, que a gente não esconde a marca não Então já ansioso pra essa semana, pro começo dos trabalhos do Jesualdo Vamos ver o que ele fala na sua apresentação e tal Estaremos, claro, de olho aqui, mas muito mais comedidos do que ano passado Porque ano passado eu estava muito empolgado, esse ano eu estou curioso Vamos ver o que acontece, vamos ver o que o mundo nos traz Enfim, Jesualdo, toda sorte no mundo, a sua comissão daqui a pouco, o Portuga tá aí Mas temos algumas notícias também, vamos começar pela base Porque o UOL entrevistou o Jorge Andrade, que é o novo gerente de base do Santos E fala como ele mudou o procedimento de renovação de contrato da molecada É bastante interessante, recomendo a matéria lá no UOL, do Éder Traschini E o Jorge conta que faz o seguinte Ele implantou um sistema padrão de valores por categoria Com bonificações por metas alcançadas E a ideia era não passar mais pelos problemas recentes Como com o Renier, Caio Jorge, Sandri, Thaísson e outros Que o Santos nunca ia lá renovar E quando enfim procurava os moleques, o empresário falava Então me dá 8 bilhões por mês que a gente renova E o Santos ou perdia o jogador, ou tinha que renovar por muito mais do que o necessário Agora terá um padrão O que significa, o próprio Jorge fala Terá uma linha Dependendo do rendimento de cada jogador Já vai ter um valor fixo Um valor lá listado, tabelado, melhor dizendo Que ó, esse cara fez tal coisa É esse valor que ele vai ganhar E isso eu acho justo Porque tenta evitar exagero Se mesmo assim houver uma insistência Pelo exagero Por parte do empresário principalmente Tchau, porque o Santos não pode ser Uma várzea, por mais que muitas vezes seja É bom que tenha gente lutando lá dentro Para que não seja Ele cita também Ele cita não, vamos lá Ele conta também, mas sem revelar o que Que está mudando a estrutura da base Inclusive reclamou, falou que a estrutura da base é bem fraca Para quem não conhece de fato é É um CT que não é o CT do time principal Não, é um CT RPL É lá na entrada da cidade Que está bem bagunçado Inclusive tem uma matéria, não lembro onde eu liço Talvez tenha sido do próprio UOL Em que toda manhã Algum funcionário tem que ir lá tirar camisinhas Porque o CT faz barreira com diversos bairros de Santos E colado As casas coladas no gramado Aí o pessoal descartava as camisinhas no gramado Show, molecada Enfim Outra coisa interessante dessa matéria do Jorge É que ele fala algo Que eu tive uma discussão nos comentários Lá no vídeo de Santos e Timon Que eu falei que a Copinha Não é nem de longe o torneio mais importante Da base Que na verdade os torneios durante o ano da base São os mais importantes Porque é quando você de fato vê Tem o treino Regrado Não desesperado Como é na Copinha Que joga a cada dois dias Tem treinos Tem diversas competições Vários adversários na Copinha Depois de três jogos Você pode estar fora O Santos ano passado Que era a primeira fase Você pode cair no mata-mata Qualquer dia Então é mais curto E é uma competição de 23 dias só Não é É tradicional Sim É legal porque está na TV Mas para a formação de jogador É muito menos importante Do que durante o ano O próprio Jorge fala isso Olha só O Sub-17 vai para o Rio Grande do Sul Jogar uma competição Daqui a pouco Com times da América do Sul Vão pegar times estrangeiros Importante Ah inclusive Quando o Renier bombou Viralizando em vídeos Era um jogo contra o Boca Numa competição Se eu não me engano Na China Pode ser ser no Japão Mas lá na Ásia O time Sub-15 e o Onze Vão jogar a Iber Cup O time de futsal Ganhou no Natal Em pleno Natal Uma competição Lá na Espanha É esse tipo de competição Que importa Ir para fora do país Jogar contra times de fora Conhecer novos métodos de jogo Para o moleque Já chegar no profissional Sabendo que não é só futebol brasileiro Aqui está realmente abaixo Até em termos táticos Não à toa trazemos técnicos gringos Dois anos seguidos já Do futebol de fora É muito mais importante Esse intercâmbio E as competições mais longas Com treinos Semanais Diários Durante a semana inteira Você treinando Porque o jogo é no final de semana Do que a Copa São Paulo Que é tiro curto Você descansa um dia Já tem jogo no outro E mata-mata Pode tirar a qualquer momento Importante que um gerente da base Tenha essa visão Já falei do resultado Já falei da base Voltamos para o time principal então Porque no Globosport.com Inter acerta detalhes com o Santos Para a venda de 50% Dos direitos de Sacha O Santos já tinha os outros 50% Quando trouxe em 2018 Nessa mudança de ano Eu fico me perco Eu falo ano passado Para 2018 Mas não É 2019 ano passado Enfim O Santos não pagaria Segundo a apuração do Globosport Os 36 milhões Desse 50% da multa O que seria bom O Inter estaria disposto A aceitar menos Mas não faz muito sentido A não ser que o Santos Já tenha algo engatilhado Para vender o Sacha Porque seria um gasto Meio desnecessário O Santos não corre risco De perder o Sacha Por não ter esse 50% Então Eu acho que isso indica Que já tem Engatilhado uma venda Vamos ficar na expectativa Eu comento isso aqui Para a gente ficar De olho Se o Santos realmente Fechar essa compra Da parte restante do Sacha Enquanto o meu vizinho de cima Que é um arrombado Quase destrói Todo dia tem um terremoto Que parece que a casa vai cair Se você me assiste Eu quero que você vá Morra Desculpa E enfim Vamos ficar de olho Nessa situação do Sacha Talvez não seja uma peça Que a gente tenha Para o restante do ano Vamos ver Eu não estou gravando Nada longe disso Pelo amor de Deus E também no Globosport.com É mais um que dá Que o Grêmio está interessado No Vanderlei Mais importante do que isso É importante notar A notícia Que o Lance publicou Agora nesses primeiros Dias do ano De que quando o Jesualdo Declarou que Por ano passado O Everson ter sido titular Do meio para o final Ele começaria o ano Como titular com ele Depois ele observaria E o Lance apurou Que o Vanderlei Ficou mais chateado ainda E já aceita melhor Uma saída Eu não tenho nada Contra a saída Desde que o Pag O Santos fatura Em cima do Vanderlei O Grêmio me parece Com alguma disposição O Globosport Diz que uma reunião Do Vanderlei Com seu empresário Ocorre nessa segunda ainda Talvez temos novidades Para o final do dia Amanhã, enfim São essas notícias do dia Para manter os senhores Atualizados dentro do possível O Santos joga copinha hoje Eu esqueci o nome do time Que vai jogar copinha Espera aí Vamos procurar aqui O Santos joga Contra o Glorioso Não sei Não é o Marília Muito bom Vamos no CTRL F Essa parte é aquela Que vocês adiantam o vídeo Porque eu esqueci completamente É o Olímpico? Sei lá Ah, está aqui O Olímpico Acertei O Santos joga com o Olímpico O time que perdeu Para o Marília Na primeira rodada É por 3x2 O Santos tem que vencer Se vencer classifica Se não Fica para a última rodada Contra o Marília Não tem promessa De ser um jogo difícil Mas vamos ver Não assistirei ao vivo Então Só comenta amanhã Com alguma profundidade Se eu conseguir ver o VT Hoje à noite Não posso assistir O jogo é 7h15 Passa na Sport TV Para quem quiser assistir Beijão Até amanhã Ou claro Qualquer bomba A gente surge aqui do nada Valeu